Olá, nesse tutorial vamos aprender como enviar uma mensagem para um colega ou até mesmo para o professor do seu curso. O mais importante é que você compreenda que existe mais de uma possibilidade de envio de mensagens no Moodle. Porém, a opção mais segura de você enviar uma mensagem para a pessoa certa que está dentro da mesma sala virtual que você é indo aqui no bloco participantes, porque aqui você terá acesso àquelas pessoas que estão na mesma sala que você, porque às vezes ocorre de uma pessoa ter mais de um perfil dentro do ambiente virtual. Quando você vai por este caminho de escolher os participantes dentro da sala, não tem erro. Então, aqui você vai escolher, por exemplo, se for mensagem para um colega, você vai verificar o papel aqui que é aluno. Se for mensagem para o professor, você vai verificar quem são os professores aqui no papel também professor. Então, retomando aqui, eu vou escolher enviar uma mensagem. Estou com o perfil aqui de Lúcia Esmeralda, é uma aluna, e a Lúcia vai enviar uma mensagem para Joaquina. Aqui em cima, ao lado do nome da colega, aparece um balãozinho escrito mensagem do lado. E é aqui que você clica, então, para enviar uma mensagem. Aqui embaixo, eu abro uma caixinha de texto, eu vou digitar minha mensagem, posso colocar um emoji aqui, e cliquei em enviar aqui embaixo. Pronto, a mensagem já foi para o colega. Vou retomando aqui ao início, existe a possibilidade também de eu ler e até mesmo enviar mensagens aqui nesse bloco, logo ao lado do meu perfil. Porém, aqui eu preciso pesquisar o nome da pessoa que eu quero enviar, então, quero enviar para Joaquina, vou pesquisar, apareceu a Joaquina, e eu posso enviar a mensagem para ela. Então, esta é uma outra possibilidade também de envio de mensagens. Então, retomando ao início, eu tenho pelo menos essas duas opções. Aqui, ao lado do meu perfil, acessar o menu de mensagens, ou aqui no bloco participantes, acessando o perfil, então, do colega ou do professor que eu quero enviar a mensagem. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto